Estou sim, boa tarde. Boa tarde. É o Sr. José Ova. José. Sim, Sr. José Ova, foi isso que eu disse. Sim. Como está, passou bem. Ó Sr. José, eu estou a ligar daqui do banco e do departamento de central. O Sr. tem consigo o seu cartão multibanco ou o cartão de crédito? Não, não. E onde é que os tem? Estão dentro do meu carro. É que nós detectámos... E o Sr. tem cartão de crédito? Não, não. É só o multibanco, não é? Sim, sim, sim. É que nós detectámos aqui dois levantamentos da sua conta de 400 euros há minutos atrás. Que nos pareceram irregulares. Mas acho que ninguém fez levantamentos nesse valor. Não, é que os levantamentos foram feitos em Espanha. Por isso é que eu lhe estou a telefonar. É que neste momento o Sr. ficou com a conta negativa. Sim. Estou, estou a ouvi-lo muito mal. Importa-se de se colocar numa posição melhor? Sim, sim. Já está a ouvir melhor. Agora estou. É que o Sr. está com a sua conta negativa, neste momento. Já vou ver o que é que se passa. Já vou ver agora. Não, não, mas já vou ver o que é que se passa. Então, eu vou ver o que é que se passa, depois já ligo para o senhor e já digo o que é que se passa. Eu vou ao multibanco, vou ver o que é que se passa com a conta, depois já o telefone e já digo o que é que... Um levantamento de 400 e outro levantamento de 400, feito em Badajoz. A minha pergunta é, foi o senhor que fez estes levantamentos? Não, não, não fui eu. Não foi o senhor que fez? Não, não. Pois, a melhor solução é o senhor na próxima segunda-feira dirigir-se ao seu balcão, porque neste momento a conta está negativa e o senhor tem que repor o dinheiro. Sim, mas já vou ao multibanco ver o que é que se passa e depois, se focar disso, segunda-feira vou ao meu balcão e vou falar com o gerente para resolver-se por um pouco. Pois, mas o senhor não pode andar a dar assim o seu cartão à toa. Mas ele não deu o meu cartão. Então como é que levantaram com o seu cartão? Ah, de ser tanto como o senhor. Pois é. No momento, eu sou o mesmo que o senhor. É o senhor Josué Ova, correto? Sim, sim. O senhor mora em Vila Nova. Sim, sim. Muito bem. Pois, eu estou a achar aqui muito estranho. Olha, acabaram de fazer agora outro levantamento de 200 euros. Então, mas eu já... Tomas, o senhor tem acesso à minha conta? Eu tenho acesso à sua conta, eu estou a ver a sua conta neste momento. Então cancela a conta. Mas eu não posso cancelar a conta sem a sua ordem. O senhor quer que eu cancele a conta? Sim, se o senhor levantar tanto dinheiro, cancela a conta. Então, só um bocadinho que eu vou dar aqui a ordem ao sistema para cancelar a sua conta. Pois, mas o senhor sabe quanto é que era o seu saldo, não sabe? Olha, eu deixei... Não, não. Diga, diga. Por causa, não sei quanto é que lá tinha. O senhor tinha lá 525,35 euros, certo? Não, não. Não, isto é o saldo que o senhor tinha disponível. Neste momento, o senhor tem a conta negativa em 723 euros. Estou cancelando a conta. Muito bem, eu já dei a ordem de cancelamento à conta. Pronto, se já dei a ordem de cancelamento à conta, eu vou ver o que é que se passa e depois, segunda-feira, falo com isto. Pois, o melhor é... Vou com o gerente do banco aí e vamos ver o que é que se passa. Sim, o melhor é o senhor falar mesmo com ele. Está bem, senhor Sérgio? Está bem, está bem. Oh, senhor Josué! Diga. Eu disse Sérgio, não foi à toa. Você conhece o Sérgio e o José Maurício? Sérgio Maurício. Sabe o que é que eles fizeram, o Sérgio e o José? Sim. Telefonaram para a rádio. Para o maior programa de apanhados de rádio do país. Para o planeta Alegria. Para nós apanharmos o Júzu é a ova. Planeta Alegria. Não, por acaso não, porque a sua voz não era estranha. Para o maior programa de apanhados de rádio do país, para a maior programa de apanhados de rádio do país. Asm Elas. Asm Elas.